Essa piranha é do Parco de Alô, gosta de fazer orgia Essa novinha que tá na bolândia, gosta de fazer orgia Ela tá sentando em cima da piroca, vinte e quatro horas por dia Essa piranha é do Parco de Alô, gosta de fazer orgia Tem algum último desejo? Se engorda que cê for gozar, cê vira as bolas do sábado Vá com a marinha, vou acabar com o seu Vá com a marinha, vou acabar com o seu Vou acabar com a marinha, vá com o meu meu Adeus, vá com a cara, vá com o meu meu Vira a minha porta, tá queimado e indo Vira a minha porta, tá queimado e indo Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vá com a marinha, vou acabar com o seu Vá com a marinha, vou acabar com o seu Vá com a marinha, vou acabar com o seu Vá com a marinha, vou acabar com o seu Vá com a marinha, vou acabar com o seu Vá com a marinha, vou acabar com o seu Vá com a marinha, vou acabar com o seu Vá com a marinha, vou acabar com o seu Vá com a marinha, vou acabar com o seu Vá com a marinha, vou acabar com o seu Vá com a marinha, vou acabar com o seu Tem algum último desejo?